Bom dia, Fábio Ribeiro, mais um Baião Binário. Vamos falar de mães e quarentena, é isso? Sim, cara. Você tem tido contato com mães na quarentena? Você tem uma família maior do que a minha. Eu, na verdade, não tenho família. Ninguém sabe, pessoal. Tenho basicamente eu mesmo e nenhum bicho. Enfim, minha quarentena tem sido completamente isolada. Não porque eu quero só, mas porque, de fato, não tem ninguém na minha vida. Na sua deve ter bastante gente. Fala um pouco sobre suas tratativas com as suas amigas, que são mães, com a sua família. Como elas estão no limite? Tem relatado algum tipo de agonia? Como essa reportagem da Paula Adamo, de 5 de agosto. Mães estão no limite. Famílias vivem estresse inédito com crise e quarentena. E essa cena aqui é bem ilustrativa, né, cara? Eu acho que é super, né, Fá? Porque a gente vem discutindo alguns baiões, mas é complicado a gente tratar a vida e o trabalho de uma forma tão apartada num contexto de quarentena, né? E é o que a turma está fazendo. Então, não é responsabilidade da empresa, mas também não é responsabilidade da escola. Então, está muito difícil. As mães que eu tenho contato estão sofrendo bastante, assim, com culpa, com muitas coisas. Ô, cara, essa reportagem, ela se apoia numa iniciativa de uma ativista comunitária do Rio de Janeiro que está atendendo mães. Ela tem uns relatos aqui extremamente densos, assim. Eles estão lidando com situações complexas. Todo dia chega para mim alguma mãe com um pensamento suicídio a sério. Ou alguém dizendo, fala com aquela mãe que ela não está bem. Ferreira e outra colega ativista, Thaís Leão, ajudam 1.734 mulheres ou famílias vulneráveis no projeto Segura a Curva das Nães, criado durante a pandemia. Elas arrecadam uma grana, uma espécie de bolsa, uma cesta, assim, de coisas, em torno de 150 reais, e distribuem para essas famílias. E aí, cara, os problemas vão desde os tradicionais, estafa, mulheres que estão com seis crianças em casa, sem ter comida para dar a elas, ou que passaram a aplicar castigo físico nos filhos, dizendo, não sou de bater, mas não consegui me controlar e agora estou me sentindo mal com isso. Até violência doméstica e baixa autoestima, por não conseguirem mais ganhar renda com o que antes vendiam na rua. Então, você tem estresse, você tem abuso de violência doméstica, tem autoestima, e a vulnerabilidade, tanto a objetiva como a fome quanto a subjetiva, como essa perda de autoestima. E a vulnerabilidade é que vai levar pela pandemia. Já havia uma falha prévia que atravessa gerações de assistência a essas mulheres. Ela continua. O motivo principal é que foram desestruturadas as pequenas aldeias que ajudavam no cuidado com os filhos. Enfim, teve uma oficina que discutiram isso e tal. E cá, e aqui só para encerrar esse bloco para você falar com calma, as mulheres em tese aqui, por pesquisa de IBGE em 2017, elas gastam 20,9 horas por semana em trabalho doméstico contra 10 horas dos homens. Ou seja, fora o trabalho... Imagina, você trabalha 40 horas no seu trabalho, mais 20 de trabalho doméstico. Na pandemia é muito mais, Fá. Na pandemia é muito mais. Bom, eu não sei como acessar isso. O que me preocupa é o efeito disso no longo prazo, num processo que, pouco a pouco, estava sendo construído, com muita ineficiência ainda das mulheres conseguirem, pelo menos, participar de um debate de inclusão, das condições de trabalho estarem se movimentando levemente para um sentido de igualdade, muito distante ainda, para as empresas estarem se preparando para cuidar das mulheres com filhos e reconstruindo os seus pacotes de benefícios. Essa pandemia foi uma espécie de paulada. Mas aqui, especificamente, o foco não é nem na mulher que trabalha aqui no WeWork, né, cara? Nas mulheres que trabalham numa situação um pouco mais adversa do que isso e tem que lidar com aquela mãe com seis crianças em casa. Minha mãe tinha cinco. Já achava um pânico. Não, e além disso, tem um lance que a maioria dessa mãe de base, né, Fá, trabalhava em prestação de serviço muitas vezes. Então, além de ter que estar em casa, ela não está trabalhando, entendeu? E ela não tem renda. Então, ela está totalmente disposta economicamente e emocionalmente. Então, as questões financeiras, elas acometem, né? A gente não tem... O brasileiro médio não tem reserva. O que dirá para cinco meses, né, Fá? Tipo, por mais que o filho financeiro venha e, obviamente, ajuda, é difícil você conseguir sustentar uma família com 600 reais, né? Ô, cara, e tem esse dado aqui. No ambiente profissional, a maternidade também é muitas vezes invisível. Muita mãe tem que fingir que não é mãe no trabalho fazer de conta para os seus chefes que não tem de trabalhar para ajudar no ramo escuro, para fazer o almoço. Sabe o que eu percebi? A gente dá aula, nesses últimos quatro meses, a gente deve ter dado aula para, sei lá, 600 pessoas diferentes, 800 pessoas diferentes. Pode ser. Em nenhum momento, em nenhum momento, eu digo em nenhum momento mesmo, eu percebi alguma mãe, alguma mulher, sinalizar que ela precisava atender o filho, cara. Eu não percebi, ninguém verbalizou isso. E é impossível que dessas 800, sei lá, metade deveriam ser mulheres. Nosso público é bem dividido em termos de... É, mas no nosso contrato full-time acontece mais, né? A turma do full-time acaba tendo que sinalizar isso, né, Fá? Mas não para mim, em sala de aula, nem para você. Você não percebe uma criança se interrompendo a mãe. Você não percebe uma criança se interrompendo a mãe. É, a gente não pegou mesmo. Mas eu, por exemplo, eu te contei, né, no doutorado, eu estou fazendo uma disciplina do doutorado, que o pai não tinha espaço para ficar, porque era o quarto do filho. O horário que ele começava a aula era o horário da soneca da criança, então ele tinha que ficar na sala. Na sala tinha outra guria vendo filme, tipo, para ver se a mãe conseguia também trabalhar. E nenhum dos dois pôde abrir mão, entendeu? Então estão tendo que trabalhar com dois filhos pequenos. Treta demais. Demais. Aqui, mais um dado, quase um terço delas dizem que uma das maiores questões é a grana, né? Que faz essa ansiedade. E aqui, cara, tem um negócio só para a gente fechar nossa discussão. Em fevereiro, a revista científica The Lancet publicou uma revisão de estudos acadêmicos que pesquisaram os impactos de isolamento social em famílias, concluindo que a maioria dos estudos reportavam efeitos psicológicos negativos como sintoma de estresse pós-traumático, confusão e raiva. Os fatores estressores incluíam, ao longo da duração da quarentena, medo da infecção, frustração, tédio, falta de suprimentos adequados, informação inadequada, perdas financeiras de estigmas para as mulheres, muito mais denso do que para os homens, cara. Você me passou, um tempo atrás, um livro da Rosinska, é isso? Isso, Reenvenharia do Tempo. Onde ela fazia uma releitura histórica de como o trabalho, de alguma forma, não foi formatado pensando nas mulheres. E o que as mulheres, o que a gente julga que as mulheres estão conquistando de espaço no trabalho é, de certa forma, um pouco de falácia, porque elas estão conquistando espaço numa dinâmica que não é favorável para elas ainda. Porque, de alguma forma, ela não admita de trabalho. Oi? O Caliban e a Bruxa, eu já te falei, né? A Silva Federer, a gente também fala isso, né? Que, de alguma forma, a gente acabou criando um sistema capitalista, um mercado de trabalho, que pressupõe que alguém tem que abrir mão da vida profissional. Então, a partir do momento que a gente cria essas famílias, é muito difícil que você consiga criar uma família com ganhos afetivos e vários outros recortes mantendo o que o capitalismo impõe, sabe? Então, esse trabalho não remunerado, ele dói muito para a sociedade, que é o que está acontecendo agora na quarentena, entendeu? Esse trabalho que nunca foi remunerado está tendo que acontecer. Não acontece em que eu ainda estou estressada mentalmente, que eu não posso oscilar desse contexto. Então, é muito treta, muito treta. Você tem algum case de empresas que consigam gerenciar a dinâmica da vida de uma mulher de uma forma minimamente satisfatória, assim, para compartilhar? É, eu acho que a gente tem conversado muito com... Tem uma empresa que se chama Beach Umami, né? Que fala sobre empreendedorismo de mulheres e tal. E é muito louco como alguns projetos, né? Quando você para para pensar, essa mulher, né, de classe C e D tem, investe, pelo menos quatro horas em deslocamento, faz ganho de cento reais por mês. Então, se a gente parar para pensar que hoje a gente investe em treinamentos e outras tantas coisas, né, remunerar essa mulher e dar uma saúde mental para ela não é... não é uma epopeia, né, para a economia. Então, eu diria que hoje existem projetos. Eu não vejo empresas com claridade do que deveriam fazer, pai. Eu acho que a gente... A gente mesmo acaba não se... não se vinculando tanto, né, em última instância, porque a nossa... a maioria dos funcionários são jovens. Então, a gente não sofreu muito, né? A gente não teve que ver grandes mudanças acontecer. Então, eu não... De cabeça, assim... Eu vejo Magazine Luiza, vejo Natura, mas não nesse contexto. Eu vi muitas empresas ajudando a mulher com licença parental, com creche, com escola, com suporte emocional. Mas, nesse contexto pandêmico, não vi. Bom, um assunto para pauta. Tomara que persista em pauta e que a gente consiga, pelo menos, encontrar algum meio de mitigar essa... essa carga excessiva, cara. Perfeito. Andemos, andemos. Vamos lá. Próximo ponto, cara. Isso aqui, enfim, trouxe uma perspectiva aqui de segurança da informação. Andy Greenberg falou disso no dia 10 do 10 de 2019. Esse artigo foi recuperado agora por ocasião de especulações sobre espionagem chinesas no TikTok. Tem gente que diz que não vai tomar vacina chinesa porque, enfim, eles têm um plano de dominação global. E aí, quando eu leio esse negócio aqui, isso aqui alimenta as teorias de conspiração. O artigo, ele está traduzido para o português. Então, pode ser que tenha aí alguns caquinhos de inteligência artificial. Mas, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Sempre quando a gente pensa em segurança da informação, a gente pensa em brechas de software, né? Isso aqui fala de brechas de hardware, que é plantar pequenos chips espiões em hardware pode custar até 200 dólares. É bem baratinho. E um novo... É tipo, é uma espionagem porque as placas dos computadores que a Microsoft, a Apple, enfim, vendem, não são produzidas pela Apple, pela Microsoft. São, enfim, terceirizadas e muitas delas são China. E aí, especificamente, tem até uma foto aqui que eu acho que fica melhor mostrar. Dizem que é possível você implantar nessa placa extremamente complexa para um leigo analisar um chip espião que ele consegue, de dentro da tua máquina, meio que furar bloqueios de segurança das máquinas e das empresas. Então, aqui descreve-se da seguinte forma. A comunidade de segurança avisou que a possibilidade dos ataques à cadeia de suprimentos, ou seja, esse é o novo tipo de hackeamento, é um hackeamento não de software, mas você hackeia a cadeia de suprimentos, ou seja, quem fabrica essas placas e, de alguma forma, esses hackers estão, sim, na verdade, se misturando nessas fábricas e eles podem implantar um custo relativamente baixo, um chip de hackeamento, cara. O que você acha disso? Sendo bem sincero, quem estuda tecnologia e computação há muito tempo sabe, Fá, que os grandes... Existem duas grandes estratégias de hacking, né? Phishing, que é uma pessoa deliberadamente clicar em algum link, tá? Que é o famoso e-mail, sabe? Aquele e-mail tipo, ah, você ganhou um milhão de reais e aí você clica e se expõe. E a segunda é hardware. Então, você cola alguma coisa, maquininha de cartão de crédito direto. Você, literalmente, troca o hardware. Então, desde trocar o hardware inteiro por algum jogo de desatenção ou colar alguma coisa. Então, a turma de segurança há muito tempo olha para hardware, né? Para componentes externos, você plugar um USB, por isso que, sei lá, computador de banco não deixa plugar USB. Agora, na fabricação, aí o buraco é mais embaixo. Então, imagina... Não, que é esse caso, né? Então, imagina... Não que eu não... Tecnicamente, é bem fácil. O lance maior é Estados Unidos entrar nesse piripá que quase tudo de produto eletrônico vem da China e eles terem que começar a revistar tudo e todos. Aí, o buraco é muito mais embaixo. Não poder confiar na empresa, né? Que está imprimindo isso, aí o buraco é mais embaixo. Esse cara aqui, esse Montaelks, ele trabalha numa empresa, ele é uma espécie de hacker. Bonito esse cargo, né? Hacker Chef. A empresa de segurança da FoxGuard. E ele fez uma apresentação, ele usou um chip que ele pegou de 5 milímetros quadrados que ele encontrou numa placa de um Arduino de 2 dólares. É. Bom, não é bem do tamanho de um grão de arroz, mas é menor que uma unha mindinha. Depois de escrever seu código nesse chip, Elks o dessoldou da placa e o soldou a placa-mãe de um firewall Cisco. Ele usou um ponto discreto que não exigia fiação extra e daria ao chip acesso à porta serial do firewall. Cara, eu achei isso daqui pelo pouco conhecimento que eu tenho, eu achei de alguma forma eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabia? Eu nunca tinha parado pra pensar, porque a gente sempre via os filmes da Guerra Fria, tal, de espionagem, você grampeava as pessoas e é muito plausível mesmo, né? Pô, cara, é muito mais fácil você grampear e hackear alguém pela placa do que pelo software. Ninguém tá vendo se já... Isso, todo mundo sempre soube de hardware, que é mais fácil você colar um negócio no computador. Agora, sair da linha de produção chinesa, por exemplo, vai pra ir pra dire... Ninguém olha todas as placas produzidas uma por uma, porque isso passa batida, difícil fazer esse check-in, esse double check-in, né? Então, treta demais, bem treta. Ataque à cadeia de suprimentos, que eu fiquei impressionado com isso, eu não imaginava, mas eu achei isso interessante e eu acho que, de certa forma, vou sair da parte, enfim, do foco do artigo, mas esse é um ótimo assunto pra gente fazer, de repente, uma aula de YouTube, explicar tecnicamente como é que funciona essa engenharia reversa que o Monta aqui diz, que é o seguinte... Mas, Fábio, tecnicamente, assim, o pulo do gato pra mim é, e é o que relaciona esse artigo com o outro, é sobre cadeia, Fá. O lance é que a gente enxugou tanto, Fá, que as pessoas, elas foram apostando uns nos outros, uns nos outros, e a gente não parou pra repensar, porque do ponto de vista técnico, isso é totalmente plausível, né? Agora, você chegar num nível em que as pessoas têm que fazer isso, aí tá errado, entendeu? Você chegar num nível de capitalismo, as pessoas passam por cima da reprodução humana, sabe? Isso tá errado. O maluco, né, você já compra um computador hackeado de fábrica, já, tipo, já vem hackeado, e, bom, sempre pra espionagem, isso é contra espionagem, espero pra ver quais são os próximos passos pra gente entender como é que a gente vai fazer varreduras nesses negócios todos, daqui a pouco vai ter gente especialista em validar se o seu hardware foi ou não hackeado. Essa é a vida, a vida, ela dá saltos de um lado pro outro nesse processo aqui, que acho que vai ter algum tipo de evolução. Um outro ponto aqui, adorei esse artigo aqui, a gente fala muito de economia circular, né, nos cursos. Aqui tem uma reportagem da Wired, que é como o design sustentável da web pode ajudar a combater as mudanças climáticas. eu fiquei muito impressionado com isso daqui. Olha isso, a reportagem tá traduzida, então eu trago pro outline, pode ser que quebra alguma coisa, mas vamos lá. Pra cortar o carbono, os programadores estão cortando o código, chama isso de programação verde, green programming, green coding, acho que chama. Danny Von Kotten, programador holandês, que decidiu reduzir sua emissão de carbono, deixando de comer carne ou voar. Então, cinco meses atrás, ele fez uma alteração que teve um impacto ainda maior. Bastou uns truques de teclado. Von Kotten é o autor de um popular plugin em WordPress que ajuda os proprietários de sites a usar o serviço da lista de discussão MailChimp. Ele instala o plugin de Von Kotten, os visitantes podem escrever pra sua lista MailChimp diretamente atrás de um formulário do seu site. Ok, seu plugin também torna o site um pouco maior, adicionando várias milhares de linhas de código. Cada vez que alguém visita a sua página, um servidor tem que enviar parte do código de Von Kotten para o seu navegador. Enviar dados para o navegador consumir energia. Quanto menos código, você enviar menos energia usará. O que o nosso amigo Von Kotten fez, cara? Von Kotten decidiu reduzir as coisas. Ele refatorou o seu plugin, tornando-o mais eficiente e agora envia 20k bytes a menos de dados. No geral, o site usaria um pouco menos de energia todos os dias. Claro, 20k é uma redução mínima, mas como 2 milhões de sites usam o seu plugin, isso faz sentido. por sua estimativa aproximada, cortar o código reduziu a produção mundial de CO2 em 59 mil quilos. O equivalente a um voo de Nova York e Amsterdã, 85 idas de Nova York e Amsterdã de volta. Minha mente explodiu lendo isso e eu queria que você levasse isso para a aula de pensamento computacional hoje. Permete a mim que vai levar, por favor. Tá bom. Minha mente explodiu porque é muito lógico e faz todo sentido. O cara economizou 85 voos Nova York e Amsterdã de emissão de carbono reduzindo e refatorando um software que é usado em larguíssima escala. Esse momento ahá de Van Cotten é compartilhado por web designers de todo o planeta. Eles chamam isso de design de software sustentável e é impulsionado por tecnólogos que medem o orçamento de energia de cada clique que toca em nosso sistema de informações. Eu fiquei estupefato. Eu queria te ouvir. Assim, eu consigo reconhecer que é sobre uma vigilância constante. Esse lance do momento verde que a gente está vivendo é sobre cada um vigiar, suas próprias atitudes. E é inegável que a gente cria... Isso mexe com uma vaca sagrada. Isso mexe com uma vaca sagrada de que o espaço na internet é infinito, de que você pode fazer... Você sabe uma coisa, Fá? Você não responder e-mail também é sustentável, você sabe, né? Porque toda vez que você responde o e-mail você está também transacionando o dado. Então, a gente vai ter que começar a economizar até nisso. Só que, ao mesmo tempo, ligar no celular também, né? Esses estudos... Não, Netflix, né, cara? Um dos maiores emissores aqui é a Netflix, que ela, de alguma forma, responde por quase um terço do tráfego da internet. Netflix e Spotify, enfim. Mas, cara, o que eu achei legal dessa reportagem é que a gente não é levado a pensar nisso, né? De que código também gera energia, consome energia. E, de certa forma, isso tem a ver com o que a gente discutiu algumas aulas atrás do nosso curso de transformação digital sobre a lei de Gates, né? Ou a lei de WIRF, que a cada 18 meses os softwares ficam, sei lá assim, 100% mais ineficientes, porque, como tem espaço ilimitado de hardware cada vez maior, ou pelo menos tinha cada vez maior, os programadores nunca se preocupavam em ser limpos no código, não se preocupavam em refatorar seus códigos, porque, de certa forma, tinha espaço de hardware suficiente. Só que, quando você analisa isso, é um desperdício, né? Está gerando mais, eu preciso de mais banda para me conectar e até que está tendo um movimento de mudança de cloud computing para edge computing, porque, de fato, o cloud computing está ficando caro também, porque as transações estão ficando caras, sobretudo por conta disso também, né? Não, pai, olha ali, o treinamento de um único modelo de inteligência artificial pode gerar até cinco vezes o CO2 vitalício de um carro. Então, não adianta nada a gente achar que a gente está economizando, né? Ah, é porque eu não ando de carro se a gente está fazendo produção, né? Camila, é isso? Nossa reportagem de hoje... E é sobre cadeia, pá. Cadeias de carbono, cadeias de apoio para a mãe, cadeias... Não, é sobre... É sobre regimes sustentáveis, né? Assim, como é que a gente pode pensar em sustentabilidade olhando para as coisas do ponto de vista de relacionamento em cadeia mesmo, você tem razão. Relacionamento em cadeia, eu acho que podia chamar. Relacionamento em cadeia. Exato. A gente falou isso. A gente falou... É Green Code, Fabio? A tradução? Green Code? Deixa eu pegar aqui que eu vou te mostrar já, já. Calma aí. Me dá um segundo. Chama... Call it Green Programming. Green Programming. Green Programming. Chocada. Chocada. Sensacional, né? Sensacional, adorei. Relacionamento em cadeia é o nome do episódio e você tem que cuidar, né? E cuidar da tua cadeia do entorno pode mudar... Reação em cadeia. Reação em cadeia. Reação em cadeia. Começamos com o episódio das mães, passamos pela cadeia de segurança de hardware e chegamos na cadeia de consequências de código no ecossistema. Sensacional, cara. Obrigado pelo episódio de hoje. Caraca! Você, né? Curadoria... Como uma luva. Putz, grila, viu? Um beijo, Fabio Deiro. Tchau, tchau. E aí... E aí... Obrigado.